Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, eu sou Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 aqui na casa do Zóio, meu parceiro, meu camarada, né não, meu querido? Tamo aqui com o Biluzão, com o Mistura, o Bilu não tá aqui em casa, é, o Bilu não tá aqui em casa, ele tá na casa do Zóio também, tá ligado? E mano, já deixa tudo aí, já se inscreve no canal, já deixa o like, o canal do Zóio vai tá na descrição, o canal do Bilu também, corre lá e fala que veio pelo careca, e hoje, mano, nós vamos inaugurar uma série muito da hora, inaugurar não, porque já saiu lá no canal do Zóio. Saiu ontem, saiu ontem, mano, velho, vai ser muito doido, a gente vai fazer aqui um 3 em 1, perdendo o controle totalmente, tá ligado? O que que acontece? Temos um carro, vocês tão vendo o carro aí, e temos aqui 3 controles, certo? Quase, e agora? Quase, como assim? Os caras devem tá assim, buguei, tá ligado, mano? Como assim, buguei? Mano, o negócio é o seguinte, eu vou tá aqui pra frear e virar o carro, o Zóio é o menino do câmbio, eu passo, macho, passa e reduz, Minero alavan, acelero na alta, na alta, sem parar, assim, desesperado. E o Bilu é o menino do acelero, tá ligado? Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas o Bilu é o que tem menos perdiência, ele vai acelerar? É, é pra nós tomar, cara. Mas já virar, cara, tá ligado? E já ir pegando as mães. E já ir pegando as mães. Então, mano, vamos aqui começar, e nós estamos aqui com um carro que o nosso querido Leitequinha, quer dizer, uma Leitequinha ter fez pra nós, um salve pra vocês, a Neteira, e vambora de centenário aqui, Michael Soft, o vídeo do Zóio a gente fez com o GTR do Zóio, então, mano, coi lá que você não assistiu, vai assistir o vídeo todo, é só você assistir o vídeo todo, porque como foi o primeiro, foi doideira. Foi doideira, velho. Só você assistir o vídeo todo, no final vai aparecer a janela do vídeo lá, e só você clicar, aí já era. Aí já era, calma. Aí você vê o outro. Mano, vambora, vamos ver o que que vai dar nisso aí. É pra acelerar, é. É pra acelerar, vai embora, acelere isso aí. Ó, já passa demais. Se me fizer raiva, eu não passo não. Não, você é doido. E o pai, por fim, não prestar atenção na pista, ele quer olhar pra frente, ele é igual Cristiano Ronaldo. Não, Cristiano Ronaldo, rapaz. Vai embora aí, ajuda eu aí, pai. Tô rolando ele lá, ó. Acelera essa jabiraca aí, meu filho. Mas, mas, você tá acelerando não. Aqui, ó. Não tá acelerando não, eu vou acelerar. É sempre o começo é assim, gente. É, é porque as manetes dão umas bugadas, tem hora. Agora não tá só com o pé. Aí, bora aí, eu voltei. Eu voltei. Meu Deus do céu, berg. Eu vou ajudar a acelerar então também. É, ajuda a acelerar isso, olha. Meu Deus do céu, velho. E eu vou meter uma marcha pra baixo. Eu tô vendo, você tava... Olha, mano. Os caras jogam tudo e querem que eu me ferro, tá ligado? Controla aí, meu irmão. Se controla. Nossa, mano. Vamos embora. Tem quantas manetes aqui é nove, é? Eita, eita, mano. Segura aí, soltei, soltei. Soltou? Aí jogou o que sabe. Jogou o que sabe. Não soltava, não. Ele já vai moer o acelerador até estourar. Mano, mano, tá dando um... Ô, velho, gente, a gente não tá gravando em 1080 e 60 frames pra você, porque nós estamos aqui na casa do Zóio. Eu já falei que eu tô aqui na casa do Zóio. Júlio, cara, rodou 400 quilômetros. Eu rodei 400 quilômetros. É, isso aí. E eu falar com vocês, mano, nós estamos jogando um 4K muito violento aqui, tá ligado? Doido. A imersão do jogo ficou muito dálvore, mas vamos ver o que vai dar aqui. A gente tá jogando em 4K nativo, velho, só que a gravação está sendo feita tanto da PCCAM, tanto do jogo, em 1080 e 60. O Ficou com dó de mim, soltou o pé, que graças a... Eu não desci marcha, não, pra não te apapurar, eu deixei marcha longa, lenta. É, pelo amor de Deus. Eu tô comandando aceleração aqui. Com equipe aí, basicamente, como é que você tá saindo no pilote, com o acelerador, hein, cara, pé cravado, tempo todo, ó. Pega assim, é bom. Só com a mão também, bom. Aí, solta, solta, solta. Não, não, não. Meu Deus do céu, Berg. Ó, eu vou jogar aqui. Mano, o bom é que ela... Isso, aí, ó, aí, ó. Meu amigo, isso aqui é qualidade, equipe. Equipe. Mano, tem um cara na bota aí, solta o pé, solta o pé. Soltei, eu vi o Frezinho aqui. É, Frezão, meu, tá tocando música no jogo, hein. Tá tocando, né? Tá de sacanagem. Tá trocando mesmo. Tá, tô trocando sim. Meu Deus do céu, Berg. Vê, você vai parar aí. Trocou? Não é eu que tá, o meu tá funcionando, é de vocês. Tá não. A seta. A seta de alguém. Ai, velho, Berg. Vai. Eu tô passando macho. É a seta de alguém. A minha seta também não tá funcionando. Pode. 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 Também não. Então vai com música mesmo. Torcei pra não ter direitos autorais. É só nós não falar e desembolar. É. Deixa que tiver direitos autorais também. Um videozinho sem monetizar. Por vocês, tem problema. É, por vocês a gente faz. Fizamento, música. Ai, vai, Paizão. Vai, Paizão. Eu tô indo aqui. Não vou atrapalhar a música de fundo. Mas eu sabia que eu acho que nas músicas eu não tenho direitos autorais? É, vai, bota só ela. Não, de jogo, não. De jogo eu acho que não tem. Tem, tem. Tem, tem. Eu já tomei direito autorais no The Crew 2. Só com as rádiozinhas, pô. É. Pelo amor de Deus. Mas tá tão, acho que tá baixinho o jogo, a nossa voz tá... A gente pode subir o payback também. Eu vou cantar aqui e atrapalhar. Vai lá. Não, mano, mas acelera aí esse negócio aí, gente. Mais? É, concentra aí. Esquece a música de fundo. Nós estamos três. Aí, ó. Agora nós jogamos o que sabe, mano. Nós estamos em segundo, o camarada tá chinelando o rolê. Ah, a última vez. Quem era em segundo aí também? Hã? Não vi o nome do primeiro, não. É estéreo. Não, não achou não. Não, o estéreo tava no vídeo do Jorge. Não vi no meu, é. Não, amigo, vai, véi. Você eleve isso aí. Vamos embora, véi. Você eleve isso aí, pelo amor de Deus. 430, fichotado. Tô com mais. Ah, agora eu fico olhando. Para de olhar. Véi, o controle perdeu o controle. Olha o que chama o Ronaldo atacando de novo, Zói. Eu perdi, não, o Cristiano Ronaldo não. Mano, você não tá entendendo. Eu perdi, não dá, papai. Mas, 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 não funcionou. Não funcionou, não. Não sei o quê. É. Eu tô tentando mexer com ele. Ah, ele tá vendo o Zói, Zói é charlatanice. Ele mesmo, o carro foi reto, virou. Ele ficou caladinho, deu uma decolagem. Ó, que esmerda. Que esmerda. Olha, eu tô tentando, galera, tirar o som aqui na Zetinha. O Zetinha não tá funcionando. Não funciona não, cara. O Zetinha não funciona nem do... Tá, já era. Vamos embora. Caramba, tá fácil. A sua anda bem, a sua centenária. A gente tá andando bem, mano. Vem enenar. Isso aí, gente. Lembrando que essa centenária aqui não é minha, tá? Centenária nos meus olhos ganhos. Minha, só tá com a minha pintura. Se der PT, tu vai me dar ouro. Eu não vou nada. Eu botei a pintura aqui pra ficar bonita. Vou logo avisando. Show de adesivo. Solta o pé, solta o pé. Olha aí, ó. 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 Olha aí. Solta a grandinha. Boa. Devagar, devagar, devagar. Meu Deus do céu. Fala devagar, senão sai só um bicho catrumpo, entendeu? Eu não acelerei. Eu botei o potei. Ele pôs mais lá, o zoi, pô. Vai ser aí. Também funciona, né? No meu desconto. Hum. Desconto da Bug, galera. É aí. Veste papel. Olha lá. Tu freou agora que eu apertei o teu dedo, mano. Não freadinho de nada, velho. É. Ficou mal de sombra, freadinho. É intenso, mano. Não, mas a gente tá pilotando melhor do que no meu. No meu só deu merda, ó. Meu Deus do céu. Ai, ai. Aí, ó. Na verdade, o meu a gente tava indo bem... Eu não vou dar spoiler aqui. É. Ô, mano, ó. Não pode apertar o pé de uma vez na curva, viu, Biru? Viu, Biru? Vai apertando graduado, mano. Ô, eu não escutei isso de falar. Ô, o que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tão perdendo tempo ali, hein. Tão perdendo tempo, velho. Tão perdendo tempo, velho. Tão perdendo tempo. O cara tá indo embora, a gente tá dando mal. Mas são três dentro, dirigindo um carro, mano. É três contra um, mas tá na vantagem. Tão na vantagem. Vocês lembram do quê? Som três em um? Caramba. Tão perdendo tempo, velho. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, velho. Já chega descendo macho. Vagazinho, vagazinho. Isso. Meia lua, meia lua. Bolinha, quadrado. Isso aí. Quem tá acelerando, na verdade? Vocês dois, certo? Não. É porque aqui vibra também. Eu tô tem rapaz. Cadê o cretino? Você tá perdendo tempo. Eu acho que tá todo... Tipo assim... Não, foi bom, foi ruim, não. Vai, acelerando. Estou acelerando, mas... Foi aí, foi aí. É um meme que é assim. Foi aí, foi aí. Aí, acelerando. Aê, acelerando. Aê, acelerando com tudo agora. Mas o que demora? Eita! Travou agora. Travou. Teóra que não acelerando de nada. É, ô galera. É porque tipo assim, as manetes tão improvisadas. Então, eu acho... Teóra que tipo assim, os três tem que soltar o pé, os quatro tem que... Tá ligado, os quatro? A única coisa que não tem... Quatro? Cadê? Gaspar, é você? É garoto. Uma coisa que não me atrapalha é passar a marcha aqui. Eu passo, entra na hora. Entra na hora. Agora acelerador e freio. Acelerador, usa pau. O PC fala, meu Deus do céu. Peguei. Três comandos. É, vinte botão ao mesmo tempo e botão segura. Olha o que você vê, véi. Não, calma. Não. É, foi bom. O cara da alavanca agora mandou. Eu mandei muito. O cara da alavanca reduziu. O alavanqueiro. Tô lá. As bicicletas do tio Zé aí. O alavanqueiro mandou boa. Eita, mano. Excelente isso aí. Meu Deus do céu. Vai embora. Vai embora. Eu vou no segundo. Tô descansando a mão aqui. Eu tô só com a mão agora. Só com a mão. Passa a marcha aí. Vai tirando. Uai, mano. Vocês estão pra um lado amarete. Eu tô pro outro. Você também pode ficar com um lado só. Aí, olha lá. Acelera, pai. Vai. Mais 100 de sétimo. É o alavanqueiro. Vai, meu filho. Vocês estão freando, mano. O bagulho. Nem eu não. É o que eu tô falando. Tem que acelerar os três. Tem que ficar acelerando também, Maicon. Tem hora que não dá 100% de acelerador não, véi. Que cabuloso, véi. É isso que eu tô falando. Só tu pensa. Acontece com a minha gameplay também. Tem hora que o acelerador não fica 100%. Olha. Tá chegando. Vamos pegar ele. Vai, vai. Acelera, acelera. Aqui, ó. Meu Deus do céu, véi. Você viu? Ele viu lá. Pesagem. Deu um gilinho. Desbooste. Deu 4 mil. É doido, véi. De pressão. Na roda. Acelera, Bilu. Acelera, tá travando o acelerador. Acelera, Bilu. Acelera, Bilu. Bilu, você não tá acelerando não, Bilu. Aí, eu vou dar uma saída. Acelera também, Maicon. É tudo que tem que acelerar. Maicon. Tá 50% pra cada um, parece, Maicon. 50% de aceleramento pra cada um. É. Você tava sentado. Você viu? Você viu? É o pau-brasil do Maicon. Guetta adora, meu irmão. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar, hein. Isso senhora. Que bairro, mano. Nossa senhora. Vou jogar logo é primeiro, daí que acontece. E agora, ó. Ó, 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 ó. Nossa, joga a segunda pra um mundo inteiro. Vai, vai. Traga. 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 Traga pra jogar primeiro de uma vez, hein. Bama-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Tá aí. Tá dando bom, amor. O primeiro, pô. Pô, mano. É esse. Nós treinamos. Tá doido, mano. Não, assim, tudo bem. Nós treinamos esse aqui. É, nosso foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O primeiro deu muita lembre. Meu Deus do céu, meu. E essa é mais fácil pra bater também, você sabe. Pra pilotar é mais fácil, é isso aí. Essa aqui, aguenta ainda o rolezinho de vez em quando, ó. As tia. As tia. Não precisa parar pra tirar foto pra elas também, né? Você me folle, quer dar tia? Ô, tia, pela janela. Pela janela? O Paco tá com saudade da tia, bata. Aqui ó, dá até pra dirigir assim. Ah, dá até sonho. Acelera. Mais. E travou, vai. Quando trava... Os outros tem que acelerar também. É, aí dá uma cavacada aqui. Acelera aí junto, acelera aí. Tá acelerando junto, velho. Nós tá junto aqui, ó. Meu Deus do céu. Ali tem que jogar quinta pra frente. Ali tem que entrar de quinta pra frente e entrar. Cê não tá entendendo. Nós jogamos o que serve, velho. Tem que jogar de... Solta o pé, solta o pé, solta o pé. Não vou soltar não. Foi embora. Morreu. Nossa. Não, isso aí é bom. Vai, vai, vai. Que nóis! Isso aí é bom, velho. Se ferrou. É tudo calculado, porque ali ele estampou a visão dele. Entendeu? Ele falou, não, já era. Já era. Mano, eu tô acreditando. Não passa na água não, velho. A primeira do canal, aí a gente vai levar, velho. É, velho. Ô, será que... Celere-se aí, celere-se aí, celere-se aí. Celere-se aí. Capota não, velho. Ah, fi, ó. Ih, que nada, fi. Ó, se livre, camarada. Aí. Eita, não. Aí, aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É a terceira, é por isso. Não, não. Joga aí. Não tá subindo o giro. Aí. Eita, puxa o que o freio de mão. Ai, 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 ai. Que isso, do que? Você apertou o freio de mão, velho. Eu tô assim. Quem que apertou o freio de mão, galera? Só pra vocês terem ideia, mano. Ele apertou o freio de mão no final. Foi lá, fi, é o tempo certo. Foi. Vai pro lado. Você apertou o botão. Ontem comemorado, a gente ganhou um. Ganhou primeiro, velho. A minha no meu canal não foi primeiro, não, mas tá bom. Mas tá bom, mano. Se vocês querem, mano, assistir lá o canal do Zói lá. O último vídeo. Vai lá. Fala que vem pelo careca, beleza? É. O canal vai tá aqui na descrição, mano. Tá todo mundo aqui na descrição. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!